Música Ter um apartamento pequeno não significa falta de conforto, pelo contrário, em alguns casos o local fica bem aconchegante e atende todas as necessidades do dono. E a gente preparou uma reportagem com dicas de decoração que podem ajudar e muito você a deixar o apartamento bem charmoso. Seguindo a tendência do mercado imobiliário, esta construtora resolveu apostar nos apartamentos compactos de 2 e 3 quartos. Os decorados já dão uma sugestão na forma de decorar com a correta disposição dos móveis para que o morador saiba aproveitar bem os espaços. Uma dica importante é planejar bem a decoração levando em conta o estilo de vida de seus moradores. Outro truque bastante utilizado em ambientes pequenos é a instalação de espelhos. Para quem mora em casas ou apartamentos e quer deixar aquela sensação de espaços maiores, é só abusar desta dica. As cores internas também influenciam bastante na hora de decorar. A cor pode causar várias sensações. O verde é sempre indicado para hospitais, centros cirúrgicos, certo? O lilás para meditação, canto de meditação. Então a cor tem grande influência. Além de poder ampliar e diminuir espaços, certo? Então uma cor muito quente, ela pode diminuir espaço. Ela pode dar um aconchego, mas também a gente tem que saber o risco disso. Também é preciso ter cuidado para não cair na teoria dos decorados, pois a prática pode ser outra. Hoje uma tendência também é os apartamentos flex, que tem o menor número de colunas, certo? Deixando apenas pontos fixos de água, que seria a cozinha e banheiros. Então aí a gente tem a possibilidade de movimentar paredes e criar um móveis adequado à função que aquela família vai ocupar, certo? Se você olha uma mesa de jantar, são três pessoas, vamos colocar uma mesa menor, não tem necessidade de colocar uma mesa tão grande. E pode até ser que a decoração de um local pequeno dê mais trabalho, mas a recompensa vem com um lugar bem adequado. Por isso eu converso agora, falo sobre essa situação com a Andréa Espesato, que é arquiteta e também urbanista. Oi Andréa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bom, Andréa, como é que faz? Os apartamentos estão cada vez menores, mas tem que dar um jeitinho ali para ficar legal. Exatamente. Hoje a gente integra bastante a sala de jantar, estar e home. Então essa integração é muito importante. E como eles falaram também aqui no vídeo, o Alex falou, uso de espelho, uso de base neutra, ele amplia o local. E é importante também um profissional ajudando nessa decoração. Seria um arteto, um decorador. Isso aí ajuda bastante. E quem não tem, como é que faz? Vai ali pelo bom senso? É, o bom senso é complicado, né? Cada um tem o seu, mas assim, sempre trabalhando com essa base neutra e cores, revestimento, travertino, alguma coisa mais neutra ou que pegue a consultoria de um profissional, que não precisa pegar um projeto, mas que consiga fazer a consultoria. Que dê algumas dicas ali. Exatamente. A gente tem até algumas cenas aqui. Esse é um ambiente bem pequeno. Isso, esse é um escritório de arquitetura. E ele foi colocado, nós colocamos espelho aqui para ampliar justamente na entrada. Essas persianas, elas podem ou tanto estar fechadas, quanto na próxima imagem vai mostrar elas abertas. Aí divide, né? Bem o ambiente. Exatamente. Divide a sala de reunião do espaço corporativo onde as pessoas ficam trabalhando. Então, tendo a reunião, essa cortina, essa persiana é fechada. E aí, colocando... É bom a gente lembrar que nós estávamos falando sobre casa, mas serve também para outros ambientes. Exatamente, serve para todos os ambientes. Quarto, sala, banheiro, escritório, corporativo, comercial, tudo, né? Então, aqui também foram aproveitados muitos nichos em cima da mesa, onde é possível colocar esses adornos aqui. Essa base de travertino neutro. O que é travertino neutro? Travertino... Não, travertino é um mármore que é muito utilizado. É porque ele dá essa base neutra e é sofisticado. Ah, tá. Ele chama atenção, né? Ele é super elegante. Muito bonito, muito elegante, muito fino. E outra coisa, Andréia, de repente a pessoa muda, está lá com uma casa grande e vai para esse ambiente pequeno. Às vezes tem que se fazer de algumas coisas, né? Não tem como. Não tem como, é importante, porque tem um sofá. O sofá tem uma dimensão e apartamento pequeno, sofá de 2,10, 2,40, às vezes no máximo você consegue colocar. Então, é importante o desapego nessa hora. Tanto a mesa de jantar, apartamento grande, muitas vezes cabe mesa de 10, mais lugares, ou uma casa, né? E vai para apartamento pequeno, de 6, no máximo 8 lugares, às vezes 4 lugares. Então, mas fica bonitinho também, né? Claro, fica lindo. Fica gostoso o ambiente. Quando a gente faz tudo programado, planejado, fica muito bacana o apartamento. Ai, que bom. Então, e cada vez mais, né? Os apartamentos estão menores. Exatamente. Tá tendo que dar um jeitinho de se virar. Você colocou a questão dos profissionais, né? Os profissionais são fundamentais aí nessa hora. Como você se automedicar, né? Em proporções menores, se você fizer sozinho, porque pode correr o risco de você comprar e gastar tudo que... papel de parede, as bancadas, mármore, granito, tinta, que tudo não é barato, né? Tudo tem um... é oneroso. E no final não ficar satisfatório o resultado. Então, você vê as imagens, através de imagens 3D antes, que o profissional vai conseguir fazer, né? E conforme você quer, conforme o seu gosto é, aí você vai ter um planejamento muito melhor da sua obra. E depois é só curtir esse espaço com a família, com os amigos. Ah, é uma delícia. Quando ficar pronta, é uma delícia. Ai, com certeza. Andréia, muito obrigada por participar aqui do TJ. Certo, eu que agradeço.